Como um bom segurança noturno, eu prometo proteger os bens do meu patrão com a minha própria vida. Galera, eu fui contratado aqui pra vigiar essa loja que parece um pouquinho com a Pop Playtime. Ó, tem esse boneco aqui da hora, mano. Nós já viemos aqui, eu fui contratado novamente. Fui despedido e voltei de novo, entendeu? Porque eu sou bom de serviço, mano. Eu vou defender todos os pertences do meu patrão, cara. Eu ouvi um barulhinho aqui. Vou ligar a força de energia que estava desligada. Opa, liguei. Hum, o que eu fiz aqui, galera? Vamos voltar lá pra ver o que aconteceu. Eu liguei a energia. E agora... Oh! Ah, não! Agora o patrão vai me dispensar, mano. Cadê o boneco que estava aqui? Alguém pegou! Mas ele era o maior que tinha. Eu fui contratado e falou que não era pra deixar ninguém entrar. Mas ninguém entrou. A porta tá trancada. Vamos atrás desse tal boneco. Oh, 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 oh! Eu tô vendo pegadas por aqui. Parece que o malfeitor que levou o boneco passou pela rede de esgoto. Tá estranho. Vamos lá, galera. Então nós temos uma missão. O boneco mais caro dessa loja. Esse boneco trouxe... Opa! Trouxe muita sorte pra vocês. Pra vocês não, pros donos, né? Que encheu o bolso do dinheiro. Vamos lá, galera. Ó, as plataformas abriram. Você pula nela antes que elas fecham. Fechou? Oh, fecha mesmo, cara. Ih, o cara que é lá embaixo. Só lamento, cara. Mas cada um faz a sua guarda. Tô nem pra vocês. Eu tô investindo tempo e dinheiro nisso tudo. Oh, por que tá escuro? Por que tá escuro? O que aconteceu? As luzes? Posso ouvir algum barulho? Galera, o que tá acontecendo aqui? Mano do céu. Tá muito escuro, cara. Ai, meu Deus. Olha o boneco aí, tá andando igual o bonecão do posto. Ai, pegou o cara. Pegou o menino. Corre de Matisse, corre de Matisse, corre de Matisse, tá? Meu Deus do céu. Eu acho que eu... Não preciso assinar a minha carteira, não. Eu vou fazer só um freelancer aqui pra vocês, galera. E vou dar o fora. Meu Deus, ele tá na minha cor, ele vai me pegar. Gente, aqui, ó. A setinha, a setinha indicou. A setinha já me indicou aqui, ó. Segue reto, segue reto. Ai, pelo menos tem alguma coisa pra me guiar aqui, né, mano? Vai, vai, vai. Vai, mas um pouquinho. Uh, cara. Ele não passa não, porque ele é grande. Ai. Não, meu coração foi a mil agora, tá? Um beijão daquele atrás de mim. Eu passei a perda demais. Achei que ele ia me pegar, mano. Ó, e vai que o boneco quer se vingar de mim. Só porque eu sou um cara perfeitinho. Isso, pela beiradinha. Tá meio quebrado aqui. Vou falar com o patrão que tem que consertar algumas coisas na fábrica dele. E eu tenho certeza que vai me dar uma bonificação. Opa. Meu Deus do céu. Uh. Cara. Mano, eu tô pro. Peraí. Já cheguei no final do jogo, já? Que que é isso? É round 6? É round 6 mesmo, cara. Ó, espera. Não atravessa a linha vermelha. Porque senão, agora... Ó. Nossa, mas ele é muito rápido. Para. Ó, agora demorou. Vou tentar calcular mais ou menos o tempo de cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parou. Uh, em cima. De novo. Parou. Vai, 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 vai. Em cima, mano. Parou. Parou. Aí, tá pertinho, galera. E... Virou, você vai. Beleza. Agora já não pode me pegar, ó. Olha ele aí, olha ele aí. Simbora, galera. Passamos pelos túneis. Mano, eu acho que eu fechei no emprego errado, cara. Que que eu tenho que fazer aqui? É lasers. Lasers cortantes. Da pior qualidade. Esses aqui cortam seus membros. Sem você nem perceber. Agora por onde que eu passo aqui, ó. Vou ter que voltar por aqui, ó. Isso. Cara, eu tô conseguindo entender nada aqui, ó. Hum. Ai, menino. Ó, esse silêncio pega nos... Esse aí, se arrepender. Ai, elevador. Beleza, vamos subir. Vamos subir lá pra cima. E vamos procurar o chefe, mano. O boneco dele ligou e tá mais maluco que... Nunca. Ninguém consegue pegar aqui o boneco. Vamos ver onde que a gente vai parar agora, galera. Essa é a maior fábrica de bonecos que eu já vi da minha vida, mano. Olha que organização. O nível da fábrica. Cadê? Chegando... Ai, meu Deus. O que eu faço com ele? Ai, ai, ai. Será que ele é o vigia mecânico daqui? Ai, ai. Ai, quebra os blocos, cara. Ai, eu tenho tempo de 28 segundos pra ficar escondido dele. Vai, foge pra cá. Foge. Ai, não tento bater corrida com ele, não, rapaz. Ele é mais rápido que tu. Entra aqui. Ai, ai, ai. Tá quebrando tudo, cara. Ai, ai. Deixa eu passar pra cá. Ai, 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 galera. 8, 7 segundos. 7 segundos. 5. Vai, termina logo o tempo. Eu tô apavorado aqui que esse bicho querendo me pegar. Isso, garoto. Toma que ele não vem atrás de mim. Abriu uma porta. Uh, ele é grandão. Ele vai conseguir entrar aqui, ó. E agora? Ai, ai, ai. Tô caindo onde os bonecos quebrados sempre caem. Beleza. Beleza. Abra a porta, mas nós. Tá bom. Ah, tem uma escadinha aqui. Pode ser que seja por aqui. Ah, beleza. A empilhadeira de carregar os brinquedos, cara. Por quê? Ah, tá, mano. E agora o que eu faço aqui? Opa. Nossa, Deus. Eu vou conseguir controlar isso? Cara do céu. Que tem difícil de controlar, tá? Nossa, eu vou ter que ser ninja aqui, olha. É corrida de empilhadeira. Ah, é. É a primeira vez que eu vejo uma corrida de empilhadeira, gente. Ai, ai, ai. Tá na beirada. Tá na beirada. Na beirada, não. Na beirada é ruim. Devagar. Não vai achar que é fácil, não? Porque quem tá olhando aí, parece ser fácil. Mas não é fácil controlar esse tempo que não. Isso. Vamos lá. Faz a curva. Isso. Pulou. Menino do céu. É difícil controlar a empilhadeira, tá? Um abraço a todos os controladores de empilhadeira. Uau. Isso. Simbora. E agora? É o final? Meu Deus do céu. É o último pulo. É o último pulo. Ai, garoto. Beleza. Gente, passei de primeira, velho. Estamos indo bem. Agora eu sei o que é que um operador de empilhadeira passa, mano. Agora, deixa eu ver o que eu vou enfrentar agora. Galera, vamos lá. Ó, desce sempre pelo túnel. E agora o que eu faço aqui? Ah, parece que é joguinho antigo, cara. Da hora, mano. Gostei. Ó. Gostei. Ah, é. Tem um cabeção atrás de mim ali, ó. Bomba. Hein? Da hora. Já gostei, mano. Parece que quando... Vem aquela cabeça ali, eu posso explodir ela. Pula. Ai, meu Deus. A cabeça tá perto de mim. Aqui, ó. Quando eu bato aqui, explode, ó. Ah, gostei, cara. Isso tá melhor do que o joguinho do Roblox de verdade. Uh. Bate, Matinho. Vai, vai. Bate. Joinha. Ai, meu Deus. Tomara que tenha um checkpoint aqui. Eu tô ficando apavorado. E... Desci pelo túnel. Ganhei? Ah. Achei que eu tinha perdido. Ah. Beleza, beleza, beleza. Agora é só partir pro abraço. Uai, peraí. Eita, tem um bonecão lá embaixo. E aí? Ai, meu Deus. Eu peguei a bazuca, ó. Ah, beleza. Ai, ai, ai. Tem que ser rápido aqui, gente. O level dele é muito alto, olha. Ele vem na minha cola, ó. Ai, meu Deus. E lasers. Lasers cortantes. Esse não foi o emprego que eu fui contratado, não. Tá de brincadeira comigo, hein. Ai, morri. Mas como eu morri? Vamos lá, vamos lá. Vai, Matinho. Um foguete atrás do outro. Um foguete atrás do outro. Que você consegue. Ai, meu Deus. O laser dele. O laser dele quase me pegou. Vai. Estamos indo bem. Vai dar bom pra nós. Vai dar bom. Aí, é. Viu que o laser dele quase me pegou? Estamos quase... Aí, é. Aqui, ó. Esse negócio aqui acaba com o meu nível de vida também. Esse negócio roxo ali, ó. Você não vai vencer de mim, seu robô do mal. A tecnologia não vai vencer. Quer dizer, vai vencer. Ih! Uhul! Vencemos! Valeu, minha gente. Pra vocês terem me acompanhado até aqui. E quando vocês forem trabalhar em uma loja, cuidado pro robô não querer reviver e se vingar de vocês. Então é isso aí. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Fui!